E estamos em direto. Olá, bem-vindo. Bem-vindo aqui a mais uma edição do Criptodiário. Hoje dia 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher. Um bem-haja para todas as mulheres. E, além disso, precisamos de mais mulheres aqui na área das criptomoedas, do blockchain e tudo o que envolve ao dinheiro digital. Então, convido a todas as mulheres a explorar um pouco mais este assunto, a pesquisarem sobre criptomoedas, a comprarem as primeiras criptomoedas, a investirem também, porque precisamos também delas. Bem-haja a todas as mulheres. Então, hoje, no tema deste Criptodiário, eu vou dar continuidade ao tema de ontem. Vou falar sobre faucets, porque a edição de ontem eu falei de uma forma assim muito abstrata, muito por alto, sobre os faucets, sobre como é que eles funcionam na prática, como é que nós podemos ganhar. Mas depois não mostrei exatamente como é que nós podemos usar os faucets para ganhar. Ontem foi, assim, uma abordagem muito superficial, falar um pouco mais abstrato, e hoje, então, quero mostrar-vos exatamente como é que nós podemos ganhar, então, com os faucets na prática. Vou mostrar exatamente como é que se pode fazer. Até porque tive algumas pessoas que me perguntaram, ok, faucets, já percebi qual é o conceito, já percebi como é que... porque é que eles existem e como é que funcionam, mas como é que eu posso ganhar dinheiro na prática, como é que eu posso usar também para ganhar as minhas primeiras moedas. Portanto, hoje eu vou dedicar esta edição, portanto, será uma segunda parte a falar sobre faucets e mostrar na prática como é que nós podemos, então, ganhar dinheiro com os faucets, ok? E antes disso, convido-te desde já a subscreveres o canal, se ainda não estás inscrito, ok? Clica no botãozinho vermelho para subscrever e ativar as notificações para seres notificado sempre que eu entre em direto ou lanço um novo vídeo aqui no canal, ok? Então, bem-vindo desde já. Convido-te também desde já a deixarem um olá, se estás a assistir neste momento em direto, aí no chat do teu lado direito, ok? Portanto, deixem um olá, uma mensagem, uma pergunta, um comentário, uma sugestão, o que muito bem entendeste, deixa aí do lado para que eu também possa acompanhar para saber quem é que está desse lado, ok? Muito bem. E se tiveste questões, se tiveste dúvidas, se quiseres saber mais alguma questão ou, eventualmente, até sugerir um tema para que eu possa trazer aqui numa edição do Criptodiário, podes deixar num comentário em baixo também, no vídeo, ou também no meu blog, onde eu coloco também estas edições do Criptodiário diretamente no meu blog, tu podes acompanhar aqui, vou deixar aqui em cima no izinho, no card, no cartão, como quiseres chamar, clicas aí e vais ter acesso ao meu blog também. É aqui também no card, também vai estar o link da edição de ontem do Criptodiário, ok? Portanto, se tu não viste a edição de ontem sobre faucets, melhor talvez seja ver primeiro esse vídeo, que está aí no card, da primeira parte, e depois voltas a este vídeo, então, para dar continuidade ao tema, ok? Muito bem, deixem-me cá ver se está tudo ok aqui por este lado, aqui no chat, já se há aqui alguma participação. Temos sim, Lionel Souza, bem-vindo, Lionel, da Madeira. Forte abraço para a Madeira. Muito bem, vou deixando aí os comentários aí no chat, ok? Quem quiser, estejam à vontade. Muito bem, eu vou já partilhar aqui o meu ecrã e, como sempre, passar aqui uma rápida revisão aqui sobre o mercado de capitalizações, sobre criptomoedas e temos aqui Bitcoin aqui, enfim, uma valorizaçãozinha de 0,3%, nada de especial aqui, a manter a estabilidade aqui na ordem dos 3.800, 3.900 dólares. Com alguma expressão, ontem, durante o dia, tivemos aqui pequenas altas no valor do Bitcoin, quase, quase aqui nos 4.000 dólares, a ver, vamos, se nos próximos dias ultrapassa, então, a barreira dos 4.000 dólares. Depois temos aqui o Ethereum também a perder, mas uma ligeira queda, de 0,9%, 0,7%, XRP também menos 1%, Litecoin menos 0,12%, portanto, as principais moedas nada assim de muitas oscilações, tendo aqui a Binance Coin, que tem estado sempre em alta hoje, a perder aqui 5%, mas provavelmente ainda vai continuar a aumentar. e olhando para as principais altas. Temos aqui a Enjin Coin, que teve aqui um pump de 71,82%, e isto, como habitualmente, isto quando acontece um pump desta natureza, o mais provável é que logo a seguir a juntar. Portanto, quem está com esta moeda, que aproveita agora, porque talvez seja a hora de vender, não é? E porque logo a seguir, provavelmente, vamos ter um dump. A Aurora aqui também com um crescimento bastante expressivo, 57%. A Aurora tem estado num percurso bastante crescente também. Parabéns a quem está a investir nesta moeda e, portanto, provavelmente está a lucrar, ok? E depois temos aqui alguns outros dumps também, mas, enfim, moedas que não têm ainda grande expressão a nível de CoinMarketCap, ok? Olhando para as principais quedas. A BBC Coin a perder 21%, obviamente, como eu disse, nos últimos dias que tenha estado a crescer bastante, e agora reflete-se isso o contrário, ok? A perder aqui 21% relativamente às últimas 24 horas. Nexo aqui com menos 5%. Binance Coin, como eu já tinha dito, a perder também 5%. E, portanto, depois, perdas aqui na ordem dos 5%, 4%, 3%. Também, assim, nada de muito significativo, ok? Muito bem. Algumas notícias da atualidade, assim, de uma forma muito rápida. A Starbucks confirma que trabalhará com solução de pagamentos com Bitcoins, ok? Esta é uma... Penso que a maioria de vocês conhecem a Starbucks, que é talvez a maior rede de lojas relacionadas a cafés e derivados, a dizer que vai ter uma solução para pagamentos em criptomoedas, nomeadamente o Bitcoin. Diz mesmo que até está a lançar já uma solução para os Estados Unidos, em que, embora não seja ainda possível pagar diretamente com Bitcoins, vai permitir que as pessoas possam trocar Bitcoins por moeda local, dólares, nesse caso, e depois pagar com os dólares, ok? Mas, em todo caso, já não é a primeira vez que a Starbucks se afirma aqui e está à frente na tendência de usar as criptomoedas como forma de pagamento, ok? Uma outra notícia que eu também quero destacar hoje tem a ver com um browser que surgiu há pouco tempo, que é o Brave, que atinge mais de 20 milhões de downloads. E, Brave, eu decidi trazer esta notícia porque eu já estou a usar este browser. Aliás, tenho aqui aberto, vocês podem ver. É um browser que eu já tenho vindo a testar e este browser, aquilo que, portanto, a mais-valia deste browser é que é um projeto relacionado com a tecnologia de blockchain e que também tem um token por trás, portanto, e eles aqui, no fundo, estão a promover este browser como sendo algo que vai ser um browser que permite velocidades três vezes mais rápido do que os outros browsers, que também vai ter bloqueadores de anúncios e daqueles trecas, ou seja, daquelas propagandas que andam sempre atrás de nós sempre que nós decidemos alguma coisa. Nós temos depois aqueles anúncios que andam sempre atrás de nós, parece que nos seguem para todo lado. Em qualquer página que nós entramos, encontramos logo um anúncio relacionado com alguma pesquisa ou alguma busca que tivéssemos sido feita antes, ok? Então, eles também pretendem bloquear isso. E, então, por causa disso, portanto, para evitar códigos desses trecos que estão por trás, por isso também ser mais rápido. E, além disso, também vai permitir recompensar as pessoas que navegam neste browser. Portanto, é um browser que eu ainda estou a testar. E tu, se tu quiseres experimentar, também podes utilizar. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Está aí para descarregar este browser. E vais reparar que aqui já aparece o meu site. O meu site está neste momento em fase de verificação, o que significa que depois, quando clicas aqui, tu vais ter a oportunidade de ver aqui o meu site e o meu blog, ruimagalhares.net, aqui como editor verificado, ok? Já está em processo de verificação. Conto que entre hoje e amanhã já esteja verificado e depois também podes comprovar isso. Mas, em todo caso, o mais provável é que eu depois, no futuro, venha a dedicar uma edição do Criptodiário só a este browser porque, por aquilo que eu tenho vindo a analisar, por aquilo que eu tenho visto, vale muito a pena e é um projeto muito interessante, ok? E, portanto, fica aqui também esta nota a dizer que, ok, este browser está, então, com muitos downloads, está a atingir uma grande aceitação por parte dos utilizadores e, se realmente tivermos a possibilidade de podermos ganhar pelo facto de andarmos a navegar na internet, vai ser muito interessante. Eu depois faço uma edição só exclusiva a isto porque a explicar também como é que se pode ganhar com este browser, como é que nós fazemos para ganhar, como é que os criadores de conteúdo também podem ganhar com este browser. Eu depois, provavelmente, vou dedicar, então, uma edição do Criptodiário só a esta questão, ok? Deixem-me cá ver aqui no chat. Firmo também. Bom dia, Firmo. Bem-vindo. Bom dia, boa tarde. Da Amadora. Um abraço também para aí, para a zona centro do país. E Emanuel Fernandes também. Bom dia, Rui. Olá, Emanuel. Bem-vindo também. Ok. Continuando aqui. França pode propor proibição de criptos de privacidade. Ora, isto faz-me rir porque vemos notícias deste género e, ao mesmo tempo, vemos notícias de que a União Europeia tem grandes preocupações ao nível de privacidade dos dados. E vemos uma notícia a dizer que a França quer proibir criptos, portanto, moedas que são fortes em termos de privacidade. como o caso de que querem proibir, por exemplo, o Monero, o Dash, Bitcoin Private, muito provavelmente o Zcash também, que o Zcash inclui também alguns mecanismos de privacidade, mais do que o Bitcoin. Enfim, é curioso ver notícias destas quando, obviamente, estão muito preocupados com a privacidade e depois querem bloquear criptomoedas que têm mais mecanismos de privacidade. E a ideia, obviamente, passa por eles controlarem o dinheiro. É isso que eles querem. E, então, moedas que implicam... que têm mecanismos mais acentuados de privacidade, eles querem rejeitar. E é curioso ver isto. Portanto, isto não deixa de ser... Para mim, eu olho para isto como algo... Enfim... É piada. É uma piada, ok? Em todo caso, eu decidi também trazer aqui. Ok, próximo. Eugênio Kaspersky, o criador daquelas soluções, de antivírus e de malware, Kaspersky, que diz que Bitcoin precisa de menos controle do governo e mais colaboração. Ok? Eu acho que é precisamente isto que falta. Precisamos é que as instituições governamentais, as instituições financeiras, favoreçam a regulamentação e a aceitação das criptomoedas e da tecnologia do blockchain em vez de estar aqui a tentar controlar. Penso que o objetivo não é esse. O objetivo é mesmo tentar criar mais, favorecer mais a aceitação das criptomoedas. E ele está mesmo a dizer que, neste momento, obviamente que as criptomoedas ainda não estão preparadas, ou as pessoas ainda não estão preparadas a 100% para usar esta tendência das criptomoedas, mas assim caminha, para lá caminha, e o objetivo é ir nesse sentido. Ok? E ele diz mesmo que, diz aqui que, é muito provável que os governos cheguem a um acordo de criarem criptomoedas próprias, de criarem uma moeda exclusiva dentro do blockchain e que possa ser aceita por vários países, tal e qual como nós temos o euro, que é aceito por vários países aqui da zona euro. Quem sabe um dia nós não tenhamos uma moeda também exclusiva assim por uma comunidade. Ok? Mas pronto, aqui também uma notícia a dizer, no fundo a reforçar aquilo que quem está nesta área sempre disse e vai continuar a dizer. Ok? Por último também, relembro que continua a decorrer o giveaway até o dia 15 de março. Ok? Para quem quiser habilitar-se a uma Ledger Nano X ou Ledger Nano X pode vir aqui a este site. O link também está na descrição do vídeo. Cliquem aí. Vem parar aqui este site. Vocês clicam aqui neste botão. Introduzem aqui o vosso e-mail e depois têm que fazer umas pequenas tarefas ali de gostar da página do Facebook da Ledger ou ver o canal também. Têm ali uma série de opções que vos dão mais possibilidades para ganhar uma destas Ledger Nano. Ok? Faz sentido. Acho que vale a pena. Não custa nada e podem se habilitar então a ganhar uma destas penzinhas, uma wallet, para guardarem as vossas moedas de forma seguríssima. Ok? Muito bem. Voltando aqui ao chat. Mário Matos, como sempre. Olá Mário. Forte abraço para aí. Ontem o Mário chamou-me a atenção aqui por uma questão importante relativamente aos fósseis que eu vou falar nisso hoje. Obrigado Mário pelo teu contributo. Temos também Milena Luzia. Bom dia, meu querido. Obrigado pelo carinho. Milena. Você vive de criptomoedas? Infelizmente não totalmente ainda. Ok? Infelizmente não totalmente ainda. Mas sim, o meu objetivo é tentar ao máximo usar as criptomoedas. Estou farto de usar bancos. Estou farto das políticas dos bancos. Estou farto daquilo que se passa na... Enfim, no... Portanto, o setor financeiro atual que nós usamos está a entrar numa fase que não me agrada nada. E, portanto, quanto mais rapidamente eu me livrar dos bancos e começar a usar só criptomoedas, mais feliz me vou ficar. Ok? Portanto, é a minha... O meu objetivo é esse. Se a pergunta que me estás a colocar é se aquilo que eu ganho é só de criptomoedas, a resposta é não. Ok? Eu trabalho na área das criptomoedas, faço trading também, tenho alguns projetos relacionados com criptomoedas, mas depois tenho outros projetos também online para onde obtenho alguns rendimentos. Ok? Muito bem. Vamos, então, ao tema de hoje, então, segunda parte dos faucets. E eu vou partir aqui deste site que eu já vos mostrei. O site que é o fazportip.com.br onde eu listo aqui todos aqueles pequenos projetos, eu chamo-me top pequenos projetos, onde se pode ganhar dinheiro sem qualquer tipo de investimento, sem qualquer risco, de forma simples, sem depender de ninguém, nem de nada, sem ter que promover. Portanto, são pequenos projetos que não é para ficar rico, não é para ficar milionário com isto, mas permitem-nos ganhar pequenas quantidades de dinheiro se levarmos isto a sério e de forma consistente e dessa forma podermos utilizar esses pequenos ganhos para publicidade para os nossos outros negócios ou para, por exemplo, escalar outro tipo de ganhos. Enfim, para o que muito bem entender. Então, eu vou partir daqui porque os faucets que eu vou mostrar hoje são aqueles faucets que eu uso. Não porque são os melhores ou porque são os top. A questão não é essa. Estes são os faucets que eu selecionei para eu usar e são aqueles que eu uso e, portanto, vão ser estes que eu vou mostrar. Há pessoas que usam outros faucets, há pessoas que trabalham com vários ao mesmo tempo. Ok, está tudo certo. Desde que se sintam bem, desde que estejam à vontade com isso, não há problema nenhum. Eu vou mostrar estes e estes aqui, no fundo, servem de base para mostrar o funcionamento porque a maioria dos faucets trabalha de igual forma. Portanto, consiste num site em que nós entramos de lá várias vezes ao dia, de preferência, ok, e vamos fazendo pequenas tarefas e vamos amelhando e vamos recebendo recompensas por fazer essas tarefas ou simplesmente por visitar o site. Ok? Então, ontem falei também do Faucet Hub. No fundo, é uma espécie de portal onde se juntam lá muitos faucets, ok? Eu falei disso, falei do Faucet Hub porque talvez seja o portal onde se reúnem mais faucets, mas eu pessoalmente não uso assim tanto. Eu tenho lá a conta no Faucet Hub, mas não uso aquilo, praticamente não uso porque acho que o Faucet Hub devia-se filtrar um pouco mais os faucets que aparecem por lá. Porque, reparem, como eu disse ontem, qualquer pessoa pode criar um site de faucets. Portanto, os faucets parecem que surgem assim como cogumelos. Todos os dias aparecem sites aí de faucets. O facto é que há sites que, enfim, aquilo é uma complicação tremenda, começam a direcionar pessoas, começam a aparecer pop-ups, aparecer anúncios, abrindo sites por todo lado e, portanto, não são muito interessantes isso. E, portanto, eu acredito que hajam pessoas que criam esses sites mesmo com o intuito de tentar aproveitarem-se ao máximo de espremer o utilizador ao máximo. E esse tipo de sites não são muito interessantes e, portanto, pessoalmente eu não recomendo. Mas, em todo caso, o Faucet Hub é um bom sítio para pesquisar, por exemplo, outros faucets. Ok? Além disso, ainda, e como o Mário me lembrou ontem e muito bem, cada Faucet tem a sua especificidade. E há Faucets que nós ganhamos a recompensa e vai para um determinado salto que depois teremos que transferir para as nossas carteiras, mas há Faucets também que nós ganhamos a recompensa diretamente na nossa carteira. Ok? Nós indicamos o endereço da nossa carteira e sempre que entramos no site e fazemos essa pequena tarefa ganhamos a recompensa diretamente na nossa carteira e não temos que andar a transferir e, portanto, o saldo fica logo, é transferido logo para a nossa carteira. Ok? É uma observação também que deixo aqui e que ontem o Mário muito bem me lembrou. Então, vamos partir aqui para o primeiro Faucet. Eu aqui tenho vários outros projetos mas eu vou só dedicar aqui ao Faucet e o primeiro é este. Free Bitcoin. Então, como é que podes usar o Free Bitcoin? Muito simples. Se quiseres vir por aqui por este site podes vir. Se quiseres vai diretamente ao site do Free Bitcoin. Nesse site o que é que vai aparecer? Vai aparecer aqui para tu fazeres o registro se ainda não estás registrado. É muito simples o registro. Só tens que colocar aqui o teu endereço de e-mail uma password. Definir aqui uma password o mais seguro possível. Colocas aqui preenches aqui este capture colocas aqui estas letras e fazes sign up. Fazes sign up depois vais receber um e-mail para verificar que o e-mail está correto. Portanto, não te enganes aqui no endereço do e-mail porque senão não vais receber o e-mail de confirmação e portanto não vais conseguir abrir a tua conta. Portanto, depois de abrir a tua conta, muito simples, voltas aqui ao site, fazes login, colocas o e-mail e a password e entras aqui na tua área de trabalho. Depois na tua área de trabalho aquilo que tens que fazer é vir aqui a Profile e colocar aqui o endereço da tua carteira para onde queres receber os ganhos aqui do FreeBitcoin. Isto porque tudo o que nós ganhamos dentro deste faucet ele vai juntando aqui num saldo. Num saldo interno. Portanto, não vai diretamente para a carteira vai acumulando aqui num saldo. e ao longo do tempo tu vais podendo sacar este saldo quando obtiveres o mínimo. Para sacar é muito simples. Clicando aqui neste botão em cima o e-draw e aqui nós podemos fazer saques automáticos. Para fazer saques automáticos basta selecionar aqui esta opção e ele a cada domingo todos os domingos se atingir o mínimo de 3.000 satoshis que o mínimo são o mínimo penso que deixa-me cá ver penso que o mínimo são 3.000 satoshis. Bate o limite do máximo aqui fala em máximo mas eu acho que no máximo está aqui o mínimo é isto. O mínimo são 30.000 satoshis 30.000 satoshis é o mínimo para ter acumulado. Por exemplo, eu tenho aqui neste momento 83.000 satoshis eu podia já fazer aqui o saco. Ok? Eu não gosto desta opção e-draw porque gosto de fazer os sacos manualmente. Para fazer manualmente também é simples eu posso selecionar aqui esta opção slow que é mais lento demora mais tempo entre 6 a 24 horas ou então instantâneo que demora cerca de 15 minutos. A diferença entre eles é que a taxa é um pouco mais alta se for instantâneo ou seja, é mais rápido mas a taxa é um pouco mais alta. Se for slow uma hora entre 6 a 24 horas é isso que eu recomendo. Em todo caso pela experiência que eu tenho estes sacos são muito rápidos às vezes nem chegam a 6 horas. São muito rápidos mesmo. Ok? Temos que colocar aqui o montante que queremos sacar que temos aqui no nosso saldo e a carteira para onde queremos sacar se não for aquela que selecionamos que colocamos ali no nosso profile e então clicamos em WeDraw. Ok? Para ganhar aqui com este faucet depois de entrar aqui no site aquilo que se tem que fazer é simplesmente vir aqui em baixo. Ok? Eu penso que estarão a ver este botão aqui do Roll. Ok? Então basta clicar aqui neste botão e ele vai sortear aqui um número. Ok? Portanto ele está aqui a dizer que que eu já recebi uma certa quantidade. Ok? Neste caso recebi 104 satoshes. Ok? E além disso recebi também 4 pontos de recompensa. Ok? Que estes pontos depois dão para trocar também por prémios. Enfim. Então ele vai sortear aqui um número e se este número estiver nestes intervalos eu vou ganhar o valor correspondente a cada um dos intervalos. Neste caso aqui saiu um este 2588 que está no primeiro intervalo portanto eu ganhei 104 satoshes. Mas se reparem que o valor pode ir até aqui a 0,05 obviamente se atingir aqui o valor de 10 mil. Ou seja, se aparecer aqui o número 10 mil eu ganho este valor aqui. Portanto, neste momento ganhei então 104 satoshes que foram ali direitinhos para o meu saldo. E pronto. Agora tenho que aguardar uma hora para poder fazer o próximo Roll. ou seja, para voltar aqui ao site e clicar novamente. E portanto, como podes ver isto é uma forma simples sem qualquer investimento de amelhar aqui pequenas porções neste caso de Bitcoin e que nós vamos juntando ao longo do tempo se tu fizeres disto 4, 5, 6 vezes por dia repara, tu vais conseguindo amelhando aqui uma pequenas quantidades de Bitcoins que depois podes transferir para a tua carteira de Bitcoins. Ok? Aqui este site o FreeBitcoin como eu disse ontem é talvez o melhor atualmente é aquele que está mais que já existe há mais tempo que está a funcionar sempre funcionou até o momento desde 2013 até agora sempre esteve a funcionar sempre esteve a pagar sempre certinho com muitas campanhas muitas promoções ontem falei de uma promoção que vai decorrer aqui neste site ok? Depois para além disso tu podes também ganhar aqui com multiplicador isto aqui enfim já permite ganhar mas também permite pode perder ok? Portanto ter algum cuidado usar isto eu não vou estar aqui a entrar em muitos detalhes mas tu depois podes explorar isto temos também a forma de ganhar por 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 recompensas ok? Tenho aqui várias formas de ganhos temos a lotaria também eles todas as semanas sorteiam aqui várias quantidades vários valores em Bitcoins e nós vamos à medida que vamos fazendo os roles vamos ganhando aqui bilhetes entre aspas que depois irão ser sorteados semanalmente e podemos eu neste momento por exemplo tenho 87 tickets aqui ou seja 87 bilhetes que depois vão ser vão a sorteio e eu posso ir a ganhar um destes valores aqui ok? Depois temos os rewards são as recompensas portanto nós ganhamos pontos sempre que fazemos roles ou sempre que fazemos aqui o o multiply e vamos ganhando pontos também eu tenho aqui já 443.112 pontos que depois posso trocar aqui por gadgets por enfim tenho aqui telemóveis tenho aqui também hardware wallet por exemplo treasure a ledger nanox ok? que tenho preciso de acumular aqui 1 milhão e 600 pontos mas depois posso também trocar por presentes aqui por gifts cards ou então posso trocar por bónus posso trocar também por bilhetes de lotaria posso trocar por também por dinheiro por bitcoins neste caso enfim várias opções aqui de ganhos e também tem sistema de comissionamento também tem sistema de afiliados portanto sempre que vocês convidem outras pessoas para vir para este site vocês também ganham ganham aqui uma porcentagem de comissão chama a atenção que este site é muito interessante porque permite partilhar por exemplo os ganhos das comissões com os vossos referidos as pessoas que se registam através do vosso link ok? e eu por acaso aqui eu faço todas as semanas eu distribuo uma certa quantidade por todos os referidos ok? uma porcentagem neste caso aqui eu recebo 50% eu devolvo a todos os referidos a todas as pessoas que se registaram por mim pelo meu link portanto todas as semanas recebem as pessoas recebem uma porcentagem dos ganhos que eu recebo de comissões ok? portanto muito interessante este site recomendo vivamente e é muito fácil como sabes é entrar aqui no site fazer o login clicar aqui no roll está feito se não quiseres entrar aqui noutras opções de ganhos está feito é fazer isto e passado uma hora voltas aqui outra vez e voltas a fazer isto é muito simples de fazer não dá trabalho nenhum não custa nada e além disso podes fazer isto diretamente no teu telemóvel ok? podes aceder ao site diretamente no teu telefone em qualquer sítio em qualquer lugar e fazer o roll a todas as horas e portanto e vais amelhando aqui algumas quantidades de bitcoins ok? portanto este é um dos faucets que eu uso que recomendo outro faucet que eu uso e que recomendo também é o Free Dogecoin que é muito parecido com o Free Bitcoin só que aqui o que nós ganhamos é Dogecoin e o processo é muito simples aliás tu podes olhar para o site tem um aspecto muito semelhante a mesma coisa é fazer aqui o sign up também portanto colocas aqui o endereço de e-mail o e-mail sempre correto não te enganes password e o endereço da tua carteira de Dogecoin se não tens ainda uma carteira de Dogecoin podes criar aqui uma neste link mas o que eu recomendo é usar uma carteira uma hardware wallet uma pen uma penzinha uma ledger por exemplo ou uma trezer e portanto colocas aqui o endereço da tua carteira faz portanto faz aqui o capture e faz sign up a mesma coisa vais receber um e-mail para verificar a tua conta de e-mail e depois está verificada a única coisa que tens de fazer é fazer aqui o login voltar ao site fazer login fazes o capture e entras no teu site vou colocar aqui passadeiras tenho que indicar aqui as passadeiras acho que está capture feito login e entro aqui diretamente no site aqui a mesma coisa repara que o aspecto é o mesmo a única coisa que temos que fazer é fazer aqui o roll neste caso aqui eu vou ter que fazer o capture às vezes aparece outras vezes não aparece mas aparecer é a tal tarefa que nós temos que fazer verificado e agora faço o roll a mesma coisa vai-me sortear aqui o número e depois vou ver aqui no intervalo qual é o valor que eu ganhei neste caso aqui eu ganhei 0,25 dojos ok portanto é este intervalo aqui já eu aqui já ganhei acho que já ganhei cerca de 70 e tal dojos aqui na nesta roleta atenção que estes valores variam também de acordo com a valorização da moeda neste caso do dojo e a mesma coisa acontece aqui com o free bitcoin também estes valores aqui vão variando ao longo do tempo mas podemos ganhar aqui grandes quantidades também de dojo ok portanto a mesma coisa o dojo vai aqui para o saldo e a partir daí depois transferimos para a nossa carteira portanto o funcionamento é muito parecido também com o free bitcoin aqui também tem o multiply dojo que nós podemos duplicar os nossos ganhos mas também podemos perder atenção chama atenção para isto aqui nós podemos ganhar mas também podemos perder ok também tem sistema de referidos portanto tem aqui o link de referidos também e portanto tem menos opções que o free bitcoin mas em todo caso o que quero salientar é esta opção aqui do roll tem que fazer o roll todas as horas ok e vamos ganhando quantidades de dojo aqui na nossa diretamente no nosso saldo que depois transferimos para a nossa carteira ok deixa-me cá ver no sujeito se há aqui alguma questão já ok o Mário diz que nem todas as faucets acumulativas são boas em que só podemos sacar a partir de 10 dólares por exemplo demoras 3 anos a atingir essa meta sim como eu disse cada faucet cada site tem as suas especificidades vocês têm que olhar para o site e antes de se aventurarem a usar um determinado site vejam as características vejam como é que ele funciona vejam se o saldo fica lá retido ou se vem diretamente para a vossa carteira vejam se vai para uma espécie de micro carteira que eu já vou falar à frente onde os saldos vão sendo acumulados e só depois é que podemos retirar portanto vejam as características todas como diz aqui o Mário e bem se tiver por exemplo um limite de levantamento mínimo de 10 dólares ou 20 ou 30 ou o que for vocês têm que ponderar se valerá a pena estar a dedicar tempo àquilo porque podem demorar muito tempo a atingir esse mínimo para depois sacar e eventualmente o site até poderá fechar antes de conseguirem sacar em todo caso como eu disse é um risco mas é um risco que pouco se tem a perder aqui a única coisa que se tem a perder é o pouco tempo que nós dedicamos a isto é só e portanto mesmo aqueles sites que até tenham limites altos 5 dólares 10 dólares vocês podem tentar usar e podem tentar chegar lá e podem às vezes até por referidos ou podem às vezes até o sorteio habilitar-nos um prémio maior e vocês conseguirem atingir o valor não perdem nada acho que não perdem nada em tentar pelo menos mas tenham sempre o cuidado de verificar as especificidades de cada fóssete ok Marcelo Silva pergunta estratégia para para o Multiply bom o Multiply eu já fiz um vídeo até a falar um pouco sobre isso aqui há duas formas de nós usarmos o Multiply nós podemos usar de forma manual ou de forma automática a forma automática aliás eu fiz um vídeo a explicar um pouco a mostrar essa forma automática nós podemos até ganhar muito muito de forma muito rápida mas também se pode perder muito de forma também muito rápida e portanto eu sinceramente nem tenho usado a forma automática atualmente aquilo que eu faço muitas vezes é vir aqui por exemplo no FreeBitcoin reparem eu tenho aqui 84 mil satosh aquilo que eu faço é vir aqui faço um roll carrego aqui no ByteLow por exemplo ok ganhei 1 quando eu ganho 1 o que é que eu faço aumento aqui 2 portanto clico aqui 2 vezes ok e aumento aumento 4 no fundo clico aqui 2 vezes neste botão e aumento 4 então faço outra vez ByteRoll ok perdi se perdi aumento outra vez 2 vezes perdi perdi 16 satosh aumenta outra vez 2 vezes ok perdi mais 2 vezes reparem que já vão 256 ok já estou aqui a perder reparem que eu perdi aqui estas quantias vou aumentar mais 2 vezes já vai em 1024 satosh ok ganhei ok portanto no fundo ganhei aqui 1024 no fundo recuperei tudo aquilo que perdi e ganhei o dobro por isso é que eu clico sempre aqui 2 vezes ok mas atenção aquilo que eu faço é se eu tenho aqui por exemplo neste caso aqui eu tenho 84.000 satosh eu podia ir até aqui aos 2.000 3.000 4.000 é o máximo que eu vou ok se eu tiver aqui uma pequena quantidade por exemplo 1.000 satosh eu vou aqui até aos 256 máximo ok esta é um pouco a minha estratégia e quando vejo que perco mais do que aquilo que ganho eu paro ok paro logo por ali e não me aventuro mais mas aquilo que faço é sempre clicar 2 vezes aqui agora ganhei aqui recuperei aquilo que perdi então volta atrás ok volta ao mínimo clica aqui em mínimo e volta a clicar no bet low aqui eu posso clicar no bet low ou no bet high portanto tanto faz mas eu clico sempre no mesmo ok tanto um como no outro mas clico sempre no mesmo então ok ganhei vou aumentar outra vez 2 vezes cliquei ganhei outra vez aumento 2 vezes ok perdi perdi 16 aumento 2 vezes perdi outra vez aumento 2 vezes ok perdi outra vez aumento 2 vezes 1024 ok ganhei outra vez reparem que já recuperei outra vez eu perdi aqui 16 64 mais 256 mas depois ganhei 1024 portanto recuperei tudo o que perdi e ainda ganhei ainda lucrei mas já não vou mais ok já não vou mais volto outra vez ao mínimo volto outra vez ao mínimo volto a repetir este processo e às vezes eu faço isto sei lá durante 5 minutos faço este processo aqui manualmente e consigo consigo aumentar reparem que eu estava em 84 mil há pouco já vou com 85 mil 390 assim de uma forma muito simples aqui rapidamente ok mas atenção quero chamar a atenção pelo seguinte neste este tipo de esta operação esta funcionalidade aqui do FreeBitcoin é viciante ok é viciante porque as pessoas gananciosas querem tentar aumentar mais e muitas vezes o que acontece é que não se conseguem controlar e então acabam por perder tudo então eu não recomendo para aquelas pessoas que não souberem controlar ok vocês podem experimentar também se perderem tudo é uma forma de vocês vocês próprios terem a vossa experiência mas tenham cuidado que aqui pode-se ganhar muito e rapidamente mas também se pode perder muito rapidamente ok tenha algum cuidado sobre isso ok vamos avançar para isto porque eu quero mostrar aqui mais alguns faucets porque tenho outras outras formas de trabalhar voltando aqui ao site e vou falar agora aqui destes da família Moon ok família Moon são 5 faucets aqui o Moon Bitcoin Moon Litecoin Moon Bitcoin Cash e Moon Dash ok são aqui 5 faucets que todos eles funcionam da mesma forma é muito parecido a única coisa que que distingue aqui é exatamente aquilo que se ganha é a moeda que se ganha mas para aceder a este faucet é muito simples nós entramos aqui do site do faucet que é este ok como podem ver muita publicidade aqui muitos banners à volta ok a salto e tarde e aqui explica aquilo que vocês têm que fazer primeiro vocês têm que criar aqui e colocar aqui um endereço de e-mail mas atenção que estes faucets da família Moon e outros que eu já vou mostrar à frente os ganhos que nós temos deste faucet eles vão para uma carteira uma chamada micro wallet que se chama Coinpot ok é esta Coinpot aqui portanto antes de entrar aqui neste site do Moon da família Moon aquilo que vocês devem fazer é criar uma conta no Coinpot para isso vocês têm aqui em cima o link ok please enter your Coinpot e-mail address portanto vocês têm que colocar aqui o endereço da vossa conta Coinpot então para isso têm que ter uma conta Coinpot então o que é que fazem clicam aqui neste link aqui do Coinpot vêm diretamente aqui para o site então da Coinpot que é o tal micro wallet e aquilo que vocês fazem é criar aqui o registro clicar aqui no botão registro vocês vão colocar aqui o vosso endereço de e-mail ok e atenção confirmem que o endereço esteja correto porque também vão receber um endereço para verificar ok e vocês terão que verificar a vossa conta portanto coloquem aqui o vosso e-mail correto uma password mínimo 8 caracteres aqui repetem a password também password forte nunca repitam as passwords ok usem sistemas de gerenciamento de passwords ou tomem nota num caderninho façam como acharem que devem fazer mas nunca usem a mesma password em mais do que um site ok sempre passwords diferentes e depois fazem aqui o capture normalmente ok como qualquer outro aqui aceitam os termos e fazem registrar depois então vão receber um e-mail na vossa conta de e-mail clicam no link para verificar voltam aqui ao coinpot para verificar a vossa conta depois de ter o registro feito aquilo que tenho que fazer é entrar aqui mas a partir do momento que vocês já tenham o registro feito e confirmado vocês entrem aqui na vossa na vossa conta ok para verificar que a conta existe porque assim vocês já têm a certeza que já vão receber os ganhos dos faucets diretamente aqui na coinpot ok eu vou entrar aqui na minha conta da coinpot deixem-me só fazer aqui o capture aqui pede lojas ok verificado depois pede aqui a password tenho que colocar aqui deixem-me pesquisar aqui a password copiar colar e agora aqui a dupla confirmação também recomendo sempre possível usar dupla confirmação porque é uma forma de acrescentar segurança ok agora 6, 5, 8 5, 8 2 isto depois vocês podem definir dentro da vossa conta coinpot aqui ok então depois de entrarem aqui na vossa conta coinpot vocês verificam que estão restados ok tem aqui a vossa conta aparece aqui todas as moedas que a coinpot portanto recebe temos bitcoin temos bitcoin cash dois coin litecoin e 10 e temos também aqui um token da própria coinpot que este token nós vamos recebendo à medida que fazemos os portanto os claims à medida que fazemos os faucets diariamente nós vamos recebendo também tokens aqui que é fornecido pela própria coinpot e estes tokens depois nós podemos trocar ou por outra moeda ou podemos podemos usar para comprar por exemplo bilhetes da lotaria também tem aqui um sistema de lotaria aqui dentro da coinpot ou podemos usar também no multiplicador ok como entender eu normalmente o que faço é trocar estes tokens por uma outra moeda qualquer ok e depois vocês veem aqui os vossos saldos de todas as moedas que entretanto vão recebendo e estes saldos aquilo que podem fazer também é podem depositar se quiserem depositar podem depositar aqui dinheiro mas não serve muito a não ser que queiram jogar na lotaria ou ou comprar outras moedas ou fazer exchange mas não recomendo podem fazer o levantamento o saco portanto transferir este saldo para a vossa carteira diretamente podem converter noutra moeda também por exemplo se eu quiser tenho aqui este bitcoin cash se eu não quiser receber bitcoin cash posso transferir este converter estas moedas para este para bitcoin por exemplo posso também minerar o bitcoin core mas aqui o processo de mineração vai usar os recursos do vosso computador e portanto também não recomendo e aqui vocês podem ver portanto os últimos pagamentos de bitcoin ok portanto depois de terem a vossa conta então no coinpot o que é que fazem então voltam aqui à família do moon ok a parte do registro e colocam aqui o endereço o endereço de e-mail com o qual se registraram aqui no coinpot ok é muito importante isto tem que ser o mesmo endereço porque senão vocês não vão receber os ganhos aqui diretamente aqui no coinpot está bem portanto vocês aqui colocam aquele endereço de e-mail e fazem sign in ao fazer o sign in eu aqui como já estou já estou restado eu só tenho que colocar o meu endereço de e-mail ok depois faço aqui este capture horas escadas 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 ok submit e pronto estão na minha conta do moon bitcoin ok aqui nós podemos ver os referidos também também tem também tem um link de referidos vocês podem convidar amigos para usarem também o free bitcoin e vão receber uma comissão aqui tenho o saldo este saldo é o mesmo valor que me aparece aqui no coinpot na parte do dois isto é o dois não é não o bitcoin então bitcoin é este saldo aqui aparece no mesmo saldo que aparece aqui na no coinpot ok e depois aparece aqui os meus dados aqui o tempo que me falta para desde o último desde o último claim que eu fiz e aquilo que eu tenho que fazer neste site basicamente é clicar neste botão tão simples quanto isto clicando aqui claim now às vezes abre aqui outra publicidade lá está mas não é assim muito portanto pode abrir um outro um outro site um outro separador ao lado mas fecham e depois clicam novamente aqui neste caso apareceu outra vez mas fecham voltam a clicar ok agora aparece o capture eu faço o capture aqui pede passadeiras ok vamos fazer as passadeiras ok passadeiras está feito não sou robô submit e pronto está feito mais e aqui reparem eu recebi eu neste momento tinha acumulado aqui não sei se vocês repararam tinha aqui 12 perdão 17 satosh ok entretanto recebi 100% de bónus por estar por todos os dias fazer o faucet reparem que estes bónus é o bónus diários e por cada dia que nós fazemos o faucet nós vamos recebendo 1% a mais e neste caso como eu já estou há 100 dias consecutivos a fazer este faucet eu estou a receber mais 100% de bónus portanto além dos 17 eu recebi mais 17 depois um bónus de referidos portanto são um número de referidos qualificados também recebe-se bónus e depois tem aqui outros bónus mistério tem outros bónus de mineração enfim reparem que eu tinha ali acumulado 17 satosh mas acabei por receber 44 satosh que foram direitinhos aqui para a minha conta da coinpot aqui se eu atualizar isto vou fazer aqui um refresh já vão aparecer aqui mais 44 satosh ok aliás se eu entrar diretamente aqui no detalhe aqui do bitcoin eu posso ver todos os movimentos dos recebimentos do faucet que eu tive ok deixem-me só atualizar aqui a página ok podem ver já aumentou aqui vão ver estava de 750 passou para portanto 796 se eu vier aqui e vir o resumo ok vocês vão ver aqui o claim que eu fiz agora do vão ver aqui o claim cá está estão a ver faucet payout portanto recebimento de 44 satosh aqui ok do site moon bitcoin ok portanto é fazer isto e portanto isto agora aqui o site voltando ao site ele vai contando aqui algum tempo por cada 5 minutos eu posso fazer um claim ok este site é muito mais rápido não tenho que esperar uma hora a cada 5 minutos eu posso fazer o claim e ele vai aumentando aqui o número de satosh neste momento ainda está a 0 mas daqui um bocadinho já vai aparecer 1 depois vai aparecer 2 e passado 5 minutos ou a partir de 5 minutos aparece o botão novamente aqui para fazer o claim eu volto a fazer o claim e vou receber mais uma determinada quantia portanto como podem ver é muito simples fazer este trabalho não custa nada rapidamente nós entramos no site já temos o login feito muitas vezes é só chegar ali e clicar no claim e pronto e está feito ok passado mais algum tempo assim que possível voltamos ao site e mais um claim e está feito e vamos sempre recebendo aqui no nosso na nossa conta da coinpot ok a mesma coisa acontece com todos os outros sites da família moon por exemplo aqui no moon litecoin a mesma coisa eu vou aqui para o site do moon litecoin aqui não tenho não tenho que como já estou restado na coinpot só tenho que colocar aqui o endereço de e-mail da coinpot mais uma vez sign in fazer o capture pede-me semáforos aqui vamos aos semáforos seguinte passadeiras fazer este capture normalmente é este a tarefa que se tem que fazer nos faucets ok já estão no site já aparece aqui o meu saldo o mesmo saldo que tenho aqui na coinpot agora aqui no caso do litecoin vamos voltar aqui ao litecoin neste momento eu tenho aqui disponíveis aqui no faucet para reclamar 976 litoshes ok no fundo corresponde aos statoshes mas neste caso em litecoin e deixem-me só abrir aqui o faucet aqui como podem ver o saldo que eu tenho neste momento termina aqui em 68,60 ok 68,60 ok vamos fazer aqui o claim claim fazer aqui o capture novamente montras 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 vamos às montras ok submit e está feito ok parem que eu tinha ali 977 ops de vez em quando abro aqui para o publicidade é uma questão de fechar eu tinha 977 para reclamar mais 100% de bónus mais 13% de bónus referidos mais 24% de bónus mistério que dá um total de 2315 litoshes ou satoshes de litecoin como quiserem chamar que vão direitinhos aqui para a minha conta do litecoin se eu fizer aqui um refresh à página vocês vão ver que este valor aqui vai aumentar e já está aqui no saldo direitinho aqui na minha conta da coinpot ok deixem-me só atualizar a página para vos mostrar isto este vídeo vai ficar um bocadinho longo mas é um vídeo muito prático vocês podem ver como é que isto funciona e é só seguir este espaço ok não tem nada que saber e pronto aqui já está a contar novamente aqui no site do moonline não é neste é neste já está a contar outra vez já tenho 18 19 isto vai aumentando 20 ok já vai em 20 litoshes 21 ok e passado 5 minutos eu posso voltar aqui e voltar a fazer um novo claim ok deixem-me voltar aqui ao coinpot a ver se já atualizou ainda não atualizou às vezes isto demora um bocadinho que obviamente este site tem estes estes faucets e o próprio coinpot tem muitos utilizadores e às vezes isto fica um pouco subcarregado e demora um pouco de tempo a carregar a página mas é uma questão de tentarem ok deixem-me voltar a refazer aqui um refresh ok já carregou parem está aqui o ganho o payout dá pouco litecoins está aqui ok 2315 litecoins foi aquilo que eu subi há pouco estão a ver aqui o saldo ou aquilo que eu ganhei aqui neste faucet 2315 já está aqui direitinho no meu saldo do coinpot ok e pronto e basicamente é isto os outros sites da família moon é exatamente o mesmo não vou estar aqui a entrar um a um vocês o que têm que fazer é entrar no site colocar o vosso endereço de e-mail da conta coinpot ok não se enganem porque se não depois é muito complicado estar a corrigir isto ok e está feito então vocês vão fazendo estes faucets todos e todos vão parar aqui a coinpot para além disso o coinpot também recebe aqui de outros dois sites de faucets e eu vou voltar aqui à parte do dashboard para vos mostrar aqui no dashboard da coinpot vocês podem ver quais os os sites faucets que enviam o dinheiro diretamente aqui para a conta são estes que estão aqui em baixo onde aparecem aqui sources portanto temos o bitfun o bitfun que é este que eu tenho aqui também que é este que aparece aqui em baixo bitfun ok muito simples também de fazer este faucet entrar aqui no site clicar em 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 register aqui no register vocês vão colocar o endereço de e-mail da vossa conta coinpot não se enganem endereço de e-mail da conta coinpot uma password confirmam o password aqui em baixo fazem o captcha confirmam os termos e registar está feito ok depois o que é que tem que fazer só tenho que entrar aqui só tenho que fazer aqui o o sign in ok e fazer aqui entrar aqui o captcha sign in depois vai-vos aparecer aqui este site aqui com montes de publicidade este site também tem aqui muitos joguinhos vocês podem podem jogar isto e vão recebendo também moedas mas eu eu sinceramente não uso basicamente aquilo que tenho que fazer é entrar aqui reparem aqui tenho o meu saldo mais uma vez abriu aqui um outro um outro separador não faz mal tenho aqui o saldo já me aparece aqui o saldo da coinpot estão a ver aqui neste site do bitfun nós também recebemos bitcoin ok ou satoshs bitcoin neste momento eu tenho aqui acumulado 26 satoshs claim now basta fazer aqui o claim now fazer o captcha traffic lights ok semáforos está feito claim aguardar boom faucet claims sales fall ok já está já ganhei mais uma quantidade se voltar aqui ao coinpot e vier aqui à parte dos payouts vou atualizar vocês vão ver que eu já recebi mais uma quantidadezinha cá está não não é este não é este não é este espera é este aqui em baixo sim está aqui bitfun mais 26 satoshs ok mais 26 satoshs na minha conta estes outros estes outros aqui são são tokens ok recebi aqui 3 tokens pelo facto de fazer este faucet reparem que estamos a ganhar duas vezes não é estamos a ganhar quando fazemos o claim e depois o coinpot também vai nos dando tokens um token aqui mais 3 tokens aqui mais um token aqui que depois estes tokens que estão este saldo este que aparece aqui neste saldo nós depois então podemos trocar por qualquer uma destas moedas é uma forma de ganhar duas vezes ok e depois também ganhámos por pessoas que se registraram pelos nossos sites referidos eu por exemplo ganhei aqui uma comissão de 7 satosh por alguém que está arrestado através do meu link e que fez o claim no bónus bitcoin pronto eu recebi aqui 7 satosh são formas de ganhos que de forma simples rápida fácil sem qualquer investimento sem qualquer risco o que acontece se o site for à vida se qualquer um destes sites desaparecer fechar não há problema nenhum porque o que ganhámos até ao momento foi bem-vindo foi sem nenhum tipo de investimento e temos outros faucets que podemos usar portanto não corremos risco nenhum é só aproveitar ok mas depois para além deste do bitfun tenho um outro que é o bónus bitcoin também também usa o o coinpot aqui a mesma coisa se chegamos a este site fazemos aqui registrar aqui colocamos o endereço de e-mail da nossa conta coinpot a mesma coisa password uma repetimos a password fazemos aqui o capture confirmar os termos registrar está feito depois quando voltarmos ao site só temos que fazer sign in colocamos o endereço de e-mail da nossa conta coinpot a password fazemos o capture montanhas ok montanhas não sou robô sign in estou no meu site já estou na minha conta aparece aqui o meu endereço de e-mail aparece o saldo ok mais uma vez abriu aqui o separador aparece aqui o saldo que eu tenho neste momento aqui na minha conta coinpot como podem ver em bitcoins também este site paga em bitcoins também ok e aquilo que temos que fazer é vir aqui em baixo ok montes de publicidade aqui à volta temos que ir aqui em baixo fazer este capture é a tarefa deste site é vir e fazer este capture ok bicycles penso que é isto traffic lights traffic lights traffic lights penso que é isto ok não sou robô claim now bum está feito ok mais 8 satoshes aqui ok parece que parece pouco que as pessoas podem dizer ah isso não é nada 8 satoshes não não vale nada ok são 8 satoshes agora daqui a uns minutos são mais 8 daqui a não sei quantos são mais 8 e por aí fora e ao fim do mês ao fim de 2 meses ao fim de 3 meses hoje eu tenho aqui alguma quantidade considerável de satoshes neste momento já tenho aqui 320 mil satoshes que depois eu vou enviar para a minha carteira e vou amealhando vou amealhando vou amealhando e vamos imaginar que neste momento o bitcoin vale 3.900 quase 4.000 dólares vamos supor que daqui a um ano o bitcoin vale o dobro ok vale 8.000 10.000 dólares esta quantidade que eu fui amealhando ao longo do tempo ao longo dos dias ao longo dos meses isto vai me trazer seguramente um rendimento muito interessante ok os faucets como eu disse não é para ficar rico não é para ganhar fortunas não é para viver só disto é para ir amealhando ok é para ter ganhos a médio e longo prazo ou então para fazer também pequenos ganhos para investir noutro tipo de projetos ok por exemplo comprar poder de mineração numa mineradora qualquer ou por exemplo para trocar por publicidade para outros projetos ok enfim dá para várias coisas aquilo que vocês muito bem entender mas o facto é que nós podemos aproveitar isto para ir amealhando ok ir amealhando não é para ganhar dinheiro sustancial de forma rápida de forma fácil ok esqueçam isso porque isso não existe está bem ok este vídeo já vai longo mas deixem-me cá voltar aqui ao chat para ver se há aqui alguma questão interessante ok Maria Ramos pergunta Rui gostaria que ensinasse a criar a criar o Bitcoin Cash Address ok criar uma carteira criar uma carteira de Bitcoin Cash por exemplo podem criar para quem ainda não tem nenhuma carteira de Bitcoin Cash pode usar a Coinpot por exemplo quem já tem conta na Coinpot pode criar lá um endereço na carteira que também aceita Bitcoin Cash ok eu hoje não vou não vou dedicar muito mais tempo a explicar isto Maria se não te importares eu vou explicar isto talvez numa próxima sessão de Cripto Diário onde eu vou explicar como criar uma carteira como criar o nosso endereço para uma determinada moeda ok e talvez aí nessa edição especial a explicar na prática também como é que nós vamos criar as nossas carteiras e como é que nós vamos ter os nossos endereços para que depois possamos transferir por exemplo estas quantidades que ganhamos nos faucets diretamente para as nossas carteiras ok pode ser muito bem mais uma questão os mínimos de saco da Coinpot são acessíveis até para a wallet própria cuidado com o formato da wallet bch pois existem dois sim eu vou abordar essa questão dos endereços então numa próxima edição do Cripto Diário ok o Emmanuel Fernandes pergunta Rui conhece o site B2U não assim pelo nome não estou a ver mas deixa cá ver B2U será isto B2U deve ser B2U deve ser este ok será este será este site Emmanuel ok se é este site que tu te referes não não conheço ok não conheço mais Mario aconselho um browser só para faucets principalmente o Brave que ajuda muito nos captcha pois bloqueia publicidade na família Moon e é uma beleza é exatamente isso que eu falava há pouco Mário é precisamente isso que eu estou a testar neste momento é usar aqui o Brave o browser este browser para fazer os faucets e ver até que ponto é que compensa ou não compensa se não bloqueia muito se não enfim se não há problemas a fazer os faucets e até que ponto é que é mais rápido ou não eu não quando eu fizer os testes quando eu tiver aqui mais conclusões eu depois volto a falar aqui deste browser ok do Brave muito bem ok não sei se há mais alguma questão relativamente a isto de como é que nós podemos então ganhar dinheiro com estes faucets eu aquilo que mostrei como disse foi os faucets que eu uso não significam que são os únicos não significa que sejam os melhores que sejam os piores são aqueles que eu uso ok há pessoas que usam outros está tudo certo desde que sintam bem o importante é vocês primeiro perceberem como é que o site funciona como é que se pode ganhar o que é que se tem que fazer que tipo de tarefas ver que tipo de anúncio é que ele abre porque há sites que nos dirigem para outros sítios para outros começa a abrir muitos pop-ups muitos separadores de janelas então esses esses faucets eu pessoalmente não recomendo e não uso e acho que que é uma distração é uma perda de tempo é uma distração e depois pode até inclusive começar a carregar coisas aqui na cache do nosso computador e mesmo cookies que que depois começa a tornar muito lembro além disso de falar em cache e cookies o que eu recomendo também é que para quem usa esse tipo de sites que tem muita propaganda muita publicidade que abre muitas coisas recomendo ter um bom antivírus atualizado ok bom antivírus atualizado e também ter sistemas de anti-malware ok instalado no computador ok sempre ativo para que para evitar situações menos interessantes de ataques de vírus enfim porque estes sites são muito propícios a ter vírus lá a servirem para propagar vírus malware e esse tipo de porcarias todas aí para os nossos computadores portanto tenham um bom antivírus instalado e tenham também um bom serviço um bom sistema de anti-malware e além disso outra coisa que eu recomendo é que todos os dias desliguem o browser ok fechem mesmo o browser recomendado até que desliguem o computador de completo mas principalmente desliguem o browser e tenham a opção ativada de limpar a caixa ao fechar o browser ok muito importante isso porque isso vai fazer com que o browser funcione funcione melhor funcione mais rápido ok porque reparem sempre que nós acedemos a uma página na internet ele carrega coisas pequenos pedaços de código imagens pequenas quantidades de informação carrega diretamente no nosso browser para que para ser mais fácil e para ser mais rápido se tivermos que voltar a aceder a esse site não demorar tanto tempo a carregar a informação então ele guarda essa informação no nosso computador e ao longo do tempo e portanto se nós não fizermos essa limpeza de forma sistemática o nosso computador vai começar a ficar com muita porcaria ali muito lixo acumulado e começa a ficar lento o browser o próprio processamento começa a ficar lento portanto aquilo que eu recomendo é que de tempos a tempos pelo menos uma vez por semana limpem a cache e os cookies do vosso computador por isso é que eu recomendo eu tenho isso ativo eu recomendo é que mantenham essas opções eu se vier aqui às definições aqui na parte das avançadas eu estou a usar aqui neste caso o Google Chrome mas o Brave o Brave funciona sobre o Google Chrome também portanto é uma espécie de segunda camada sobre o Google Chrome as funcionalidades são todas as mesmas apenas acrescentam uma segunda camada de funcionalidades portanto podem usar o Brave também então aqui se viermos à parte das definições avançadas há aqui uma opção que é definições de conteúdo ok penso que é aqui sim por exemplo aqui na parte das cookies ok eu tenho esta opção ativa aqui manter os dados locais apenas até sair do navegador tenho isto ativo portanto sempre que saio do navegador sempre que fecho aqui o browser ele limpa umas cookies todas isto obviamente que me obriga sempre que eu abro o browser eu tenho que logar em todos os sites onde eu tinha feito login antes porque ao limpar os cookies ele limpa-me os logins todos mas eu prefiro isso do que estar aqui a acumular a acumular aqui coisas a mais está bem e de vez em quando vir aqui fazer a limpeza da cache tenho que voltar aqui atrás novamente limpeza de dados de navegação aqui vocês selecionam aqui a parte das cookies históricos históricos de navegação e fecheiros em cache imagens em cache perdão selecionam pelo menos estas quatro opções e aqui em cima colocam desde sempre ok desde sempre aqui na parte dos avançados colocam aqui desde sempre quatro opções marcadas limpar pimba e limpam limpam portanto a cache do vosso browser ok e basicamente é isto eu queria vos mostrar vocês penso que ficaram já com uma noção do como é que se pode ganhar com os faucets na prática viram aqui os passos que se tem que fazer para usar estes são os faucets que eu uso mas os outros faucets basicamente andam por isto ok é fazer um registro inicial provavelmente tem que indicar um endereço de e-mail ou o endereço da vossa carteira de bitcoins ou de outra moeda onde vão usar e a partir daí vocês recebem por cada claim que façam ou roll ou não sei qual é a tarefa que tem que fazer mas fazem aquela pequena tarefa e pimba recebem pequenas quantidades então de moedas de forma sistemática de forma fácil de forma rápida e que vos permite ao longo do tempo ir amelhando e poder conseguir aqui começar por exemplo quem não tem possibilidade de investir neste momento em criptomoedas é uma forma de vocês poderem começar a ganhar criptomoedas e outra coisa que eu recomendo é em vez de estarem a trabalhar com 50 mil faucets dediquem-se a 4, 5, 6 10 no máximo consistentemente dediquem-se a esses sempre certinho todos os dias várias vezes ao dia porque só assim é que vocês têm consistência e conseguem amelhar mais do que andarem a tentar fazer 1500 faucets por dia e depois acabam por dispersar e não ter uma noção das coisas ok? e então basicamente é isto eu espero que espero que tenham gostado espero que tenham aprendido alguma coisa espero que tenha sido útil este vídeo foi um pouco longo mas acho que é produtivo portanto se quiserem vejam isto de várias fases se gostaram de vídeo deixem o vosso like é muito importante o vosso feedback também deixem o vosso like partilhem se quiserem este vídeo e também deixem os vossos comentários aí sobre perguntas dúvidas que tenham sugestões comentários enfim uma coisa vos peço não coloquem links aí nos comentários está bem? não comecem a dizer olha tenho isto tenho aquilo não coloquem links se quiserem questionar algum projeto coloquem só o nome e eu depois pesquiso o nome do projeto mas não coloquem links porque o YouTube normalmente considera esse tipo de comentários como scam e como spam não confundir os termos uma coisa é spam outra coisa é scam e então ele atribui aquele comentário para spam bloqueia e não gosta nada disso e eu aquilo que faço normalmente é apago diretamente nem sequer leio esse tipo de comentários ok? portanto não coloquem link de resto podem colocar tudo e mais alguma coisa ok? então por hoje é tudo mais uma vez espero que tenham gostado espero que tenham aprendido alguma coisa deixem o like não se esqueçam e ficamos por aqui até uma próxima edição forte abraço tchau 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 A CIDADE NO BRASIL